O que é o Justiça para Todos? O Justiça para Todos está no ar. Antes de iniciar a conversa com o juiz federal André Prado de Vasconcelos, vamos conferir um resumo das notícias que marcaram a semana da Justiça Federal. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, recebeu integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato na sede da Ajufe em Brasília. O coordenador Deltan Dallion, a procuradora Jerusa Burman e o colaborador dos trabalhos envolvendo a Lava Jato, procurador Januário Paludo. Os procuradores e o presidente da Ajufe aproveitaram para conversar sobre alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, como o fim do foro privilegiado. O fim do foro privilegiado, o sistema de justiça, algumas propostas que precisam ser melhoradas no legislativo, como o tratamento da prescrição. Eles ainda reiteraram a importância da união do Ministério Público Federal e da Justiça Federal no combate à corrupção no país. O apoio que a Ajufe tem dado à Operação Lava Jato e que nós continuaremos a dar todo o apoio. O juiz federal André Prado de Vasconcelos é o nosso convidado aqui no estúdio. Bem-vindo ao Justiça para Todos. Muito obrigado. A gente começa falando sobre a atuação da Ajufe no Congresso. A Ajufe é muito atuante em questões importantes como reforma da Previdência, a lei do abuso de autoridade, das desmedidas contra a corrupção. Qual a importância desse papel político e institucional, tanto para a categoria quanto para a sociedade? Eu acho que, primeiramente, quando se fala na atuação institucional da Ajufe, essa importância vem na necessidade de se construir um país melhor. Se construir um país melhor passa, necessariamente, por se construir uma legislação melhor. A Ajufe trabalha nesse aspecto em variadas frentes, desde legislação participativa até as questões institucionais envolvendo reformas que impliquem em perdas para a categoria, para os juízes federais, como a reforma da Previdência. Mas, além disso, a Ajufe tem uma atuação institucional importante no sentido de melhorar a legislação, tanto no âmbito do Congresso quanto no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. Nesse particular, a Ajufe atua junto à Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Ativos e Recuperação de Créditos Internacionais, que é a INCLA, lavagem de dinheiro. E a Ajufe também trabalhou ou trabalha no sentido de apontar dentro do Congresso quais são as melhores medidas no combate à corrupção. Enfim, dar a visão daquilo que o juiz federal entende como pertinente para pontos importantes. Por exemplo, o processo eletrônico advém de uma iniciativa da Ajufe. Enfim, são várias as questões que a Ajufe está sempre atuando. É uma entidade extremamente importante no contexto jurídico nacional. E a Ajufe tem sido bastante atuante no PL 4850, que é o das 10 medidas contra a corrupção. A sociedade brasileira chegou a um momento divisor de águas. Nós temos que construir uma sociedade nova, construir uma estruturação das relações econômicas, das relações jurídicas com o Estado, isentas ou livres, ou o mais livre possível, da corrupção. E a Ajufe tem um papel muito importante nessa virada. Seja pela atuação de alguns de seus associados, seja pela sua própria atuação institucional junto ao Congresso Nacional e junto aos demais poderes instituídos da República. Então, é extremamente importante, sim, a participação da Ajufe, não só no sentido de implementar políticas junto aos conselhos nacionais, junto de implementar no sentido de procurar a implementação de boas políticas judiciárias de combate à corrupção, mas também no sentido de fomentar a discussão parlamentar, a boa discussão parlamentar, a respeito do projeto de 10, por exemplo, a respeito do projeto de 10 medidas contra a corrupção. A Lava Jato, a gente pode dizer que ela acabou influenciando, de alguma forma, nesse projeto? Eu acho que sim. Eu acho que a Lava Jato é um marco na história das apurações criminais no país. Eu acho que em termos reais, no mundo. É uma operação de investigação muito bem capitaneada, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal e hoje temos também a indicação de um novo ministro para cuidar dessa questão, pessoas muito competentes, como também no âmbito do TRF da Quarta Região e da própria Vara de Curitiba, do juiz federal Sérgio Moro. Combate à corrupção, ele não depende apenas e tão somente de um juiz, de um tribunal, ele é algo que tem que ser, que tem que acontecer de maneira efetiva e em todos os locais. E é isso que a AJUF vem demonstrando e demais disso, procurando implementar quando apresenta propostas reais para melhoria dos institutos que vão facilitar o combate à corrupção, como é o caso do PR que você acabou de mencionar. E já houve alterações nesse PL, do que ele foi originalmente, é preciso ficar atento a isso. Exato, o que aconteceu, esse PL teve uma apreciação muito rápida, ele é um projeto de iniciativa popular, contou com milhões de assinaturas, instituído ou capitaneado pelo Ministério Público Federal, e ele teve um parecer muito positivo do deputado Onyx Lorenzoni, sendo que inclusive nesse parecer foram incluídas mais duas medidas além das 10, ambas com participação efetiva da AJUF, tanto no que tange ao programa de reportantes, que foi uma ação levada pelo desembargador Márcio Rocha, que compunha a encla para cuidar desse projeto de leito, quanto na melhoria da ação popular. Ajudar duas emendas acatadas pelo então deputado, pelo deputado atual, mas então o relator da matéria da comissão, o deputado Onyx Lorenzoni. Só que nós tivemos aquela votação na madrugada, onde muitas dessas alterações foram rejeitadas e houve esse reflexo junto à população muito negativo. E a AJUF, nesse sentido, agora vem apresentar quais dessas medidas a AJUF entende que são importantes, e quais, ou seja, que ela apoia e quais aquelas que ela entende que não deve apoiar. Para tanto, a AJUF formou junto a magistrados do seu quadro um grupo de juízes da mais alta qualidade, capitaneados pelo juiz federal Walter Nunes, que é ex-presidente da AJUF e é uma autoridade na área de direito penal, onde a AJUF vai tratar dessa questão, deliberando ou esclarecendo a população, melhor que deliberar esclarecendo a população, o que a AJUF entende que é factível, que ela apoia, aquilo que ela não apoia, as razões pelas quais ela apoia, as razões pelas quais ela deixa de apoiar, e também aquelas onde ela, embora apoiando, pensa que deve haver uma ou outra mudança na legislação. O senhor poderia citar dois exemplos, positivo e negativo, que a AJUF está defendendo? Responsabilização de membros do Ministério Público e magistrados. Não há necessidade de uma legislação nova para a gente ter um novo controle a esse respeito. Mas a gente, por exemplo, é a favor da extinção civil de domínio, que é o quê? A possibilidade de desapossar a pessoa que usa ou deixa usar a sua propriedade para cometimento de ilícitos, que é algo extremamente importante e que não demanda a instrução criminal. Seria uma ação civil. Para acabar, por exemplo, com esses depósitos judiciais cheios de bens estragando. Então, por exemplo, alguém trafica drogas, já existe inclusive essa possibilidade. Ou alguém faz extorsão mediante sequestro. Dar perdimento do automóvel que foi utilizado, por exemplo, para repassar as autoridades policiais e elas utilizarem esse bem justamente no combate a essa mesma criminalidade. Em benefício, né? Em benefício do combate à criminalidade. Então, sob esse ponto de vista, a extinção civil de domínio gera um duplo efeito. Primeiro, ela retira disponibilidade econômica dos grupos criminosos, da criminalidade. Por outro lado, ela injeta disponibilidade econômica, recursos, bens, justamente em quem combate essa mesma criminalidade. Então, é uma ação duplice em favor da cidadania, em favor do cumprimento da lei, em favor da função social da propriedade, no sentido da propriedade ser usada de maneira lícita, justa, que melhore a vida na nossa sociedade. A gente vai fazer uma pausa, nós vamos para um rápido intervalo. Justiça para todos, volta em instantes. Eu volto a conversar com o juiz federal André Prado de Vasconcelos. Doutor André, agora falando sobre o projeto de lei de abuso de autoridade que tramita no Senado. Ele é visto, de alguma forma, como entrava em atuação da Justiça Federal aí, né? Sim. O que ocorre, e aí há uma grande discussão a esse respeito, é que nós já temos no âmbito disciplinar vários controles. Existe uma fiscalização, né? Por parte das corrigidorias, do Conselho Nacional de Justiça, e no caso da Justiça Federal, até mesmo administrativa pelo Conselho da Justiça Federal. Enfim, os juízes já sofrem controle. Mas, há essa discussão no âmbito do parlamento, e a Juf não pode, institucionalmente, se furtar a discutir a lei, ou projeto de lei de abuso de autoridade, até porque nós temos que demonstrar os perigos que a sociedade corre ao se ampliar por demais as medidas tendentes a punir juízes com abuso de autoridade. E a Juf está fazendo um trabalho nesse sentido, vai apresentar uma nota técnica pública à população, esclarecendo a respeito desses temas. O que se tem que ter em mente é que tipo de juiz eu quero para julgar as causas do meu país. Se eu quero um juiz medroso, eu aumento as penas de abuso de autoridade. Se eu quero um juiz independente, eu mantenho as suas garantias e reduzo as penas de abuso de autoridade. Não que os magistrados brasileiros, federais em especial, estejam querendo não ser submetidos a qualquer tipo de controle. Acho que todo funcionário público ou órgão de poder tem que estar submetido a algum controle. Mas nós temos que estabelecer controles que sejam viáveis e que não impeçam a atuação do juiz. Então, por exemplo, quando você diz que vai punir um juiz pelo fato de um depoimento dele, como está constando desse projeto de lei do Senado, ser publicado na mídia ou de ter permitido sem nenhum elemento para se dizer que esse juiz agiu dessa forma, movido por um interesse pessoal, movido por uma vontade de prejudicar o réu, você restringe a atuação do magistrado. Quando você permite a punição daquilo que se chama crime de hermenêutica, o que é crime de hermenêutica? Crime de hermenêutica é quando um juiz interpreta de uma forma e outro, acima dele, interpreta de outra, reformando a decisão. Se você permite criminalizar a interpretação da lei pelo magistrado, você veda o magistrado de trabalhar. Vamos pensar aí na operação Lava Jato, por exemplo, que são dados já mencionados. A grande maioria das decisões já está, foi confirmada pelo tribunal, mas existem decisões que não foram. Por causa disso, esse trabalho extraordinário e esse juiz teria que ser punido? É isso que a Ajufe quer mostrar para o parlamento. E a Ajufe vai apresentar alternativas de forma a aprimorar a legislação, não no sentido de que o juiz quer ou que o juiz federal quer se safar de todo e qualquer controle. Não, o juiz federal é republicano, pensa de maneira republicana. E a Ajufe, como instituição representativa da magistratura federal brasileira, pensa de forma republicana. Da mesma forma que nós precisamos estabelecer limites para a atuação do agente público, nós também precisamos estabelecer limites até onde ele pode ir e não sobrecarregar a punição ao juiz. Porque senão a gente passa a fazer da exceção a regra. E a regra entre os magistrados, da esmagadora maioria dos magistrados federais, é que são homens probos, homens que trabalham de acordo com a lei, enfim. Nós não podemos, eventualmente, por uma falta que acontece aqui ou a pular, mudar uma regra. Generalizar, né? Generalizar para todos os juízes, né? Porque dessa forma, operações importantes podem ficar, inclusive, comprometidas com o PLS 280, né? Sim, sim. Se aprovar da maneira como está, como eu citei um dos exemplos, um dos dispositivos, mas são vários os dispositivos, aonde se tem que, pelo menos, colocar na lei que o juiz tem que ter agido no intuito de prejudicar o réu. Então, veja bem, nós temos um país continental, que nem em determinados locais, nem mesmo resposta instantânea da comunicação a gente tem, nesse nosso Brasil continental. Locais que não são providos de internet, quer dizer, se essa pessoa, por exemplo, ficar presa e esse juiz, por qualquer razão, não determinar a sua soltura de imediato, ele vai ser responsabilizado? E mais, nós temos que pensar qual é a realidade dos fatos. Dentro do percentual de magistrados que existem no Brasil, quantos estão sendo, está vendo sobre eles a apuração de conduta irregular? É uma fração ínfima, então não podemos majorar as penas para abuso de autoridade sem levar isso em conta. Isso vai, eu não imagino que não, porque a magistratura federal é uma magistratura, sobretudo, muito aguerrida, mas isso pode implicar, num futuro, numa diminuição da capacidade de trabalho desses magistrados. A lei de abuso de autoridade, de alguma forma, precisa ser alterada? Olha, a gente também não pode, como instituição que vive dentro de um país republicano, negar a realidade de que isso é uma vontade do parlamento, e o parlamento é um poder independente. Eu acho que toda legislação que é promulgada, ela tem que ter como fim, principalmente no que tange a organização do serviço judiciário, a punição de magistrados, a melhoria da prestação do serviço que a gente faz, que é a prestação jurisdicional. Eu não consigo enxergar o que é que essa legislação nova vai gerar de benefício para a prestação jurisdicional. Ao contrário, da maneira como ela está, ela vai significar uma piora. Um retrocesso, né? Não diretamente, mas pode vir a significar um retrocesso. Se forem feitos ajustes que forem entendidos como necessários, aí sim a sociedade, né, todos podem se beneficiar. Eu acho que no regime republicano, ninguém pode ficar acima da lei. Acho que essa é a grande lição que o Brasil está aprendendo. Os magistrados também não, mas a gente tem que pensar que lei e que magistrados nós queremos prestando jurisdição no Brasil. Essa é a resposta que o parlamento vai ter que nos dar. E daqui a pouco a gente volta a falar com o juiz federal André Prado de Vasconcelos. É em instantes. Até já. Legenda Adriana Zanotto Voltamos a falar aqui no Justiça para Todos com o juiz federal André Prado de Vasconcelos. Doutor André, a AJUF realiza muitos fóruns, né, ao longo do ano. Um deles é o FONEF, que trata de execução fiscal. Qual a importância de debater esse assunto? Nós realizaremos em Belo Horizonte o terceiro fórum nacional de execuções fiscais. É um... o fórum, eu sempre digo, que os fóruns da AJUF, eles têm uma característica muito importante. Eles são verdadeiros encontros de trabalho onde os magistrados têm tempo para sentar e discutir o seu dia a dia e encontrar soluções para os problemas que afligem magistrados do EAPOC ACHUI. Então, o problema para a venda de um imóvel no Paraná, qual foi a solução que foi dada para essa venda desse imóvel no Paraná, pode muito bem ser aplicado no Amazonas, em Alagoas. Esses fóruns permitem a congregação desses magistrados em dois ou três dias de trabalho para ouvir palestras a respeito e também participar de grupos de trabalho de forma a apresentar enunciados que serão seguidos a respeito dos mais diversos temas que afligem a área. No FONEF deste ano, qual que vai ser o foco do trabalho? Olha, possivelmente, nós estamos ainda no FONEF tratando das questões científicas. Possivelmente, nós teremos a recuperação de crédito diferenciada como um dos focos. Mas, a gente dizer que há um foco específico, o foco são as execuções fiscais e todos os problemas que as execuções fiscais trazem e geram para o Poder Judiciário. Com isso, o Bacenjud, como se fazer a penhora, como se alianar bens, enfim, qual a melhor maneira de se, mais barata, de se resolver o problema de cobrança de dívida do Estado? Como respeitar o direito do devedor? Como possibilitar a busca do patrimônio do sócio que encerra fraudulentamente a sua empresa? Enfim, várias questões que afligem o dia a dia desses magistrados e que afligem o dia a dia de procuradores da fazenda e também de cidadãos. Então, a ideia desses fóruns é aprimorar ou apresentar soluções para aprimorar o serviço de execução da dívida do Estado, fazer a cobrança de uma maneira justa, de uma maneira equânime. E é isso que o terceiro FONEF vai tratar, como de resto dos outros dois que já aconteceram. A AJUF chegou até a realizar um fórum sobre o devedor contumaz. Esse é um dos processos mais comuns nos gabinetes do Judiciário Brasileiro. Sim, nós temos problemas como o devedor contumaz, nós temos problemas envolvendo prescrição de créditos, como encerrar esses acervos. Nós temos problemas envolvendo, por exemplo, a construção de recursos via Bacenjudi. Essa ferramenta extraordinária que permite que o juiz do seu gabinete, com uma senha, consiga bloquear o recurso na conta bancária do devedor, sem ter que ir até a agência bancária. Então, discutir o que isso gera, quais são os reflexos que isso gera na vida dos cidadãos, quais são as preocupações, quais são as cautelas que têm que ser tomadas quanto a isso. E também, como aprimorar o pagamento da dívida, como transformar a execução da dívida em algo mais equânime, se cobrar mais de quem deve mais, se cobrar melhor. Por que os grandes devedores acabam se tornando um problema tão grande para o país? O grande devedor, aquele que se especializa em não tentar pagar, ele impede que o mercado seja mais competitivo, na medida em que, não pagando imposto, o seu produto sai mais barato. Ele impede o bom funcionamento do Estado, impedindo educação, saúde, na medida em que ele só nega recursos do Estado para, que serviriam para custear esse tipo de área. Enfim, ele cria a cultura da ilegalidade, da informalidade, o que é ruim para o país também. Enfim, são vários os aspectos. Toma uma proporção muito maior, né? Muito maior, sem dúvida. Por que é importante que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tenha sempre a participação desses debates sobre a execução fiscal? Porque a eles cabe a iniciativa de propor as execuções fiscais. O judiciário, nesse aspecto, depende da iniciativa das partes. Ou seja, ele depende de um pedido da Fazenda para tomar as medidas necessárias. Então, a boa atuação, a atuação sincronizada da Fazenda, no sentido de se cobrar de maneira justa o crédito de uma forma mais rápida e barata, é interesse não só do Poder Judiciário, mas da sociedade como um todo. E aí, por isso, a necessidade da participação da Fazenda e também da OAB, dos advogados, e por que não dizer dos empresários, é sempre bom ter a ampla participação para que a gente consiga ver todos os lados do problema. Porque, às vezes, um problema que para a Fazenda tem apenas uma maneira de se enxergar, de repente, a OAB é uma enxerga de maneira distinta. Ver de outro ponto de vista, né? O senhor vê a necessidade de mudanças na legislação para facilitar a cobrança desses débitos? Eu acho que nós precisamos fazer muito mais a implementação do que já existe, do que efetivamente pedir novas mudanças. Nós vamos ter o terceiro FONEF, onde provavelmente isso será discutido. E lá a gente espera ouvir dos colegas as medidas, as questões que eles pensam, do que eles estão pensando, quais as alterações precisam ser feitas para que a gente consiga efetivar a melhor execução fiscal possível no Brasil. Muito obrigada pela participação aqui no Justiça para Todos, doutor André. Eu que te agradeço. Participar de um programa que já é referência é um motivo de grande orgulho para mim. Obrigada, volte sempre. Obrigada. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie a sua sugestão para imprensa.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da Azufi ou no canal da Associação no endereço youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia. Legenda Adriana Zanotto